Saudações Guitar Heroes, leak do like número 8, seguindo a sequência dos leaks anteriores, ainda em Mi menor. Vamos lá! E é isso aí, espero que vocês estejam gostando do leak do like. Quero fortalecer o convite para você que está acompanhando essa série aqui, para a gente interagir, você pode sugerir pauta também, pode se gravar tocando aqui para a gente repostar o seu vídeo, se você quiser, naturalmente. E também essa pequena série, um recadinho, essa pequena série aqui com essa temática de lo-fi jazz, vai até o domingo, até o dia 10 de janeiro, onde eu fecho com uma live às 11 horas da manhã no meu canal do YouTube. Eu vou comentar um pouco mais desses leaks aqui, vou falar de alguns conceitos que eu não estou falando aqui, porque o propósito desses vídeos é que sejam vídeos mais rápidos, ok? Então comparece lá na live, domingo, dia 10 de janeiro, às 11 horas da manhã, eu vou usar essa mesma backing track, a gente vai comentar os leaks e também, claro, improvisar em cima, usar mais ferramentas aqui. Então é isso, grande abraço, viva a música! Viva a música!